Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no pet shop, como vocês devem ter percebido já, que eu vim fazer umas comprinhas pra Laika, comprar coisinhas pra ela, porque ela também perdeu todas as coisinhas dela naquele incêndio. Então não deixem de me seguir lá no Instagram, o link vai estar aí na descrição, é branca__lopo8. E também eu gostaria de mandar um beijo pra Tuliane Ferreira, um beijão pra você, linda, ó. Que foi a primeira a me mandar e-mail, no meu novo e-mail, pra lista de beijinhos. Então se você quer que eu mande beijo pra você no próximo vídeo, me manda um e-mail que eu vou deixar aí na descrição também, que é branca__lopo8look.com Esse aqui é o pet shop que nós vamos comprar as coisinhas da Laika, ele parece simples por fora, mas é totalmente completo. Aqui dentro, olha, já começa com as coisinhas de gato, bastante coisas legais, olha só, tem ração pra todas as raças e tamanhos, idades. Tem coisinhas pra cachorro também, olha, essas comidas em potinho, tem esses cachorrinhos aqui, gatinhos. Vocês estão ouvindo, olha? Então, é que tem muito bichinho aqui. Aqui tem uns sapetinhos pra vender, vasilhinhas que inclusive eu achei muito lindas, aquela ali com lacinho. Acho que eu vou pegar uma dessa pra Laika, porque eu me apaixonei por essas vasilhas. Sério, são muito lindas. Aqui tem uns doguinhos esperando os donos que estão por aí escolhendo as coisas pra eles, né? E aqui também tem gatinhos esperando os donos. A Laika também veio com a gente, lógico, vamos ver onde ela tá, o que ela tá fazendo. Tá aqui na seção de roedores, olha só a alegria dela. Acho que ela quer o roedor, gente. Ai, meu Deus. Gaiorras fofinhas, coisinhas fofinhas. Olha só esse hamster, que coisa mais linda. Ai, eu tenho que convencer o Jonathan a comprar um desse pra mim. É muito fofo, gente. Vocês não acham que eu devia ganhar um desse? Eu acho. Ai, eu vou encher o saco do Jonathan até ele comprar um. Sério, eu me apaixonei por esses roedores. Porque são muito fofinhos. Olha só o ratinho. Eu queria o ratinho, gente. Será que o Jonathan vai comprar pra mim? Eu quero muito aquele rato. Tá, ficou estranho isso. Mas, eu queria muito esse rato. Olha só que coisinha fofa andando lá em cima. A Laika também quer, ó. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha o hamster bebendo água. Que fofura. Aqui tem também outros roedores, olha. Animais mais exóticos. Tem aquele rato ali. Tem esquilo. Tem coelhinho. Aqui tem aquelas coisinhas pra colocar na gaiola. Os tubinhos pra eles andarem. Ali tem outro tipo de gaiola que é pra chinchila, né? Chinchila ou aquele furão. Não sei se é assim que fala ferrete, né? Não sei. Aquele outro bichinho comprido. Mas são todos muito lindos. Eu quero um rato. Eu quero muito um ratinho desse. Se ele ficar correndo assim. A Laika que me trouxe até aqui, ó. A culpa é dela. Mas, enfim. Eu tenho que comprar as coisas logo. Aqui da Laika. Ver as coisas aqui dela. Olha só. Ela aí. Deveu um tombaço, gente. Ó. Não liga, não. Enfim. Eu tenho que ver as coisas dela logo. Porque depois daqui eu e o Jonathan vamos pra um salão de beleza. Eu tenho que mudar um pouco o visual, né, gente? Aqui tem os aquários. Jonathan tá aqui vendo. Porque eu coloquei um aquário lá em cima. Daí a gente tem que comprar uns peixinhos. E umas coisinhas pros peixinhos. O aquário a gente já comprou. Só falta agora mesmo os peixes. É tão bonito essas coisas. Bom, acho que eu já disse pra vocês, né? Que eu adoro coisa de água. Coisa com água. Tudo que tem água. E aqui do ladinho, olha, a partinhazinha que os cãezinhos que tomaram banho estão ali esperando nas gaiolinhas. Ali atrás tem uma prateleira com shampoo, perfume, condicionador. Aqui também está na venda. E aqui os cachorrinhos tomam banho, fazem a tosa ali, ó. Tem alguns prêmios pra tomar banho. Subindo aqui, eu vou ver as coisinhas de cão. Mas parece que antes tem umas coisinhas de peixe. Ah, e aqui são os peixes pra vender. Entendi, tá. Aqui estão os peixinhos pra vender. Que eu vou comprar, com certeza, vários peixinhos. Depois eu mostro pra vocês os peixinhos que eu comprei. E aqui, onde eu vou comprar as coisinhas da Laika. Que a moça falou que as coisas de cachorro estão mais aqui na parte de cima. Bom, pelo jeito aqui é mais coisa de gato, né? Mas não interessa por enquanto porque eu não tenho gato. Quem sabe um dia no futuro. Aqui eu acho que é parte de pássaros, de aves. Tem uma corujinha aqui muito fofa. Olha só isso, fica aberto. Os passarinhos nem saem daí, gente. Passarinho mais educado que eu. Enfim, ali tem uma areazinha pros donos esperarem os pets que estão tomando banho ou fazendo tosa. E aqui eu vou pegar brinquedinhos pra Laika. Eu vou comprar uma caixinha de transporte pra quando a gente for viajar. Que é melhor pra carregar ela nessas caixinhas de transporte. Até pra levar em avião e tudo mais. Tem vários brinquedinhos, casinha, ração. Olha só, vou comprar alguns pacotinhos de ração pra ela. Biscoitinho, várias coisinhas. Que assim a gente não precisa estar voltando aqui, né? Se tiver tudo em casa. Já comprei também umas cômodas pra colocar as coisinhas dela. Então dá pra levar bastante coisa. Pra não ter vindo toda hora vindo buscar as coisas aqui. Com certeza eu vou levar tudo que eu tiver direito de levar pra ela. Porque ela merece, né, gente? Então, como eu tava dizendo. Depois daqui, nós vamos pra um salão de beleza. E, gente. Eu vou pintar o cabelo porque a gente não me pediu. Eu vi que a Laika tinha desaparecido de mim. Então eu vim procurar ela. E olha só, gente. Tá aqui dormindo numa boa na caminha do mostruário. Olha isso. Vamos levantando daí, menina. Não adianta ficar se espreguiçando, não. Ainda acha ruim que eu acorde ela. Acho que ela quer que eu compre uma dessa pra ela. Acho que eu vou levar uma dessa então. Já que ela quer tanto. Mas eu acho muito grande. Sei lá, vai ser só pra uma área externa mesmo. Porque pra colocar dentro de casa eu acho muito grande isso daí. Olha só, a felicidade da cachorra depois de ele estar naquela cama ali. Já estamos em casa. Mas eu estou aqui na parte de cima e vou entrar no meu quarto agora pra vocês verem a bagunça que está. Essas duas peças que estão aí eu vou levar pra trocar porque não encaixaram aqui no quarto. Eu já trouxe colchão aqui pra cima porque como vocês viram no vídeo passado eu tirei colchão lá da sala, né? Tá tudo prontinho a sala e tudo mais. Aqui está o colchão. E se você ainda não viu eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Enquanto vocês dão uma olhadinha na nossa bagunça aqui, nas roupas que eu trouxe, roupas do Jonathan, coisas pra colocar no closet, os dois criadinhos que ainda estão na caixa ali. Deixa eu falar pra vocês. Nós já passamos no salão de beleza, passamos o dia lá. Eu pintei o cabelo, gente, porque o Jonathan insistiu muito. Ele não queria que eu tivesse cabelo daquela cor. Eu ainda não me acostumei. Eu acho que eu fiquei um pouco feia, sério. Mas eu não vou mostrar pra vocês agora que eu estou com um pouco de vergonha. Mas eu fiz o vlog lá no salão de beleza. Vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Então se inscrevam no canal. Depois de passar o dia todo arrumando o quarto, finalmente ele está meio pronto. Meio pronto o que eu digo é assim, porque está meio bagunçadinho as coisas. Mas aqui ficou a nossa cama, como vocês estão vendo. Eu deixei essa arada aqui com algumas roupas e sapatos. Que fica mais fácil pra gente estar pegando no dia a dia. Porque sai correndo pro Jonathan ir trabalhar e tudo mais. Coloquei aquecedor, que aqui no frio é muito frio. Aqui é ao lado do Jonathan, que ele deixou um livro ali que ele estava lendo, o óculos dele e tal. E esse aqui é ao meu lado. Eu até deixei um iPod ali em cima quando eu estava ouvindo música, quando eu estava arrumando o quarto. Ali eu coloquei um frigobar. O berço da Bianca está aqui. Como ela é muito pequenininha, ela vai ficar no nosso quarto ainda. Coloquei uma fontezinha aqui, olha. Que é pra ouvir esse barulho de água maravilhoso, que eu adoro. Tudo com água. Então eu ficava ouvindo esse barulhinho pra dormir, é uma delícia. Essa mesinha com várias coisas minhas. Várias coisinhas da Laika, da Bianca. Tem aquela caixinha ali com muitas coisas. Essa mesinha está totalmente bagunçada. Então ainda não reparem a bagunça, que eu estava mexendo nas minhas maquiagens. Arrumbando tudo aqui em cima, as maquiagens que eu comprei. Esse armário aqui eu deixei aberto pra vocês verem por dentro. Como ele é que eu guardo as minhas bolsas. Eu estou com casticol e tal. Deixei um chinelo ali pra mim ficar em casa mesmo, usar em casa. Aqui é a minha pente a dedo. Eu tenho que me trocar, me maquiar, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não reparem a bagunça que ela está. Porque eu estava fazendo um teste de maquiagem, testando as minhas maquiagens novas. Também não está tudo aberto e jogado. Então, eu não deixo maquiagem assim não, tá gente? Porque eu estava realmente fazendo teste de maquiagem. Coloquei alguns malts ali. Minhas maquiagenzinhas que eu estou apaixonada por elas, que são muito boas. São chiques. Deixei alguns vestidinhos aqui também pra pegar no dia a dia correndo. E aqui é o nosso closet. Entrando aqui no closet. Bom, não ficou muito bonito, não ficou muito chique. Porque eu achei que não era necessário fazer uma coisa muito chique. Sendo que é só pra gente se trocar mesmo e guardar as roupas. Não é uma coisa que tem que ter um luxo e tudo mais. Vocês estão vendo que aqui em cima é uma areazinha que eu deixei pra guardar meus acessórios. E deixei lá daqui guardar as camisetas do Jonathan, que ele não liga que fica dobradinha aqui em cima e tudo mais. A gente tem até uma escadinha que eu coloquei ali, que é pra ele estar pegando as coisas aqui em cima. Deste lado, ele pendura as gravatas dele, chapéu. E na parte de baixo, nós fizemos tipo uma sapateira. Sendo que este lado é dele e o outro lado é meu. Bom, como eu tenho muito mais sapato que ele, o meu lado tá maior do que ele. Eu tenho muita e muita roupa, gente. Então, pra não ficar tudo muito chato em armário, eu achei legalzinho deixar aberto assim. Pra não ficar amassado, abarrotado, depois bagunça tudo e não ia ficar legal. Aqui tem sapatos do Jonathan ali embaixo e mais roupas minhas, né? E um pouquinho só do Jonathan. E neste armário, eu deixei somente as coisas que eu uso pouco, tipo roupa de festa, roupa de frio e tudo mais. Aqui em cima, não reparem que eu ainda não guardei as cuecas do Jonathan. Minhas calcinhas, sutiã, cinto do Jonathan, luva, camisola. E assim ficou o nosso closet. Não reparem a bagunça. Este aqui, então, é a visão geral aqui do quarto. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso banheiro. Então, vamos lá. Esta aqui é a porta do banheiro, que eu achei um pouquinho grande, mas o Jonathan gostou. Então, eu deixei assim mesmo. Então, este aqui é o nosso banheiro. Aqui eu deixei esta estantezinha pra guardar toalhas, as coisinhas de banho e tudo mais. Esta pecinha também pra guardar alguns shampoos, condicionador, que a gente não tá usando. Coisas novas, que eu gosto de ter estoque em casa. Eu sou realmente bem exagerada, mas não neguei não. Aqui na pia, a gente deixou escova de dente, pasta. O Jonathan deixou creme de barbear. Ali eu deixei absorvente, algumas coisinhas. E aqui eu coloquei estas prateleiras pra guardar nossas coisas de higiene pessoal, como vocês estão vendo aqui, né? E remedinhos também. Tem a nossa banheira, a nossa hidromassagem, que eu coloquei de vidro, que eu achei muito top. Nossa, quem fala top? Que ridículo. Ignorem isso, tá? Enfim, aqui é o box. É um lugarzinho pra pinturar o meu roupão. E o roupão do Jonathan, aquecedor, porque é muito, muito frio aqui no inverno. A banheirinha da Bianca, que ela vai ter uma banha aqui, pra não ter que caminhar no bar dela, da banha dela, que eu vou trazer pra cá. E eu coloquei um biquitório porque tem homem em casa, né? Pra não ficar aquela sujeira, aquela bagunça. Vocês entendem, né? Bom, quem tem homem em casa sabe como que é. Então, este daqui é o nosso banheiro. Não ficou assim tão luxuoso e tudo mais. Porque também não achei que tinha necessidade de fazer uma coisa luxuosa, já que é um banheiro. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês, gente. Detalhe pra nossa cortina aqui. E como o quarto é de vidro, a gente perde meio que a privacidade. Então, eu deixei a cortina assim, olha. Porque lá de fora, que é a área relaxada, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Dá pra ver tudo aqui dentro do quarto. Inclusive, lá de baixo, tá vendo? Dá pra ficar olhando aqui, porque a piscina também é de vidro. E sim, essa é a piscina. É, gente? Olha só o que fica aqui, a piscina. Dá pra ficar vendo dentro do quarto e eu não queria. Agora, estamos aqui no corredor de lado de fora do quarto. Ali naquela janelinha ao quarto. E aqui é a nossa área relaxada. Esta portinha aqui dá lá pro nosso quarto. E aqui, olha, nesse espaço aqui é bem grande. Eu coloquei o narguilho do Jonathan. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ele fuma. Aqui são as cômodas que eu disse que tinha comprado pra Laika, né? Todas as coisinhas que eu comprei no Pet Shop pra ela. Parece ser meio exagerado, mas eu quis comprar tudo que eu tinha direito pra ela. A caminha fazia conjunto com essa vasilhinha. Eu achei, tipo, muito, muito, muito fofo. Então eu tive que comprar. E é claro que eu também comprei com o Tomister, gente. Vou mostrar pra vocês agora. Mas olha só, primeiro, essa vista. Que incrível. Pra quem gosta de cidade grande, maravilhosa. E aqui também tem a vista do quintal. Então esse daqui é o nosso cantinho relax. Que a gente vai vir pra relaxar, pra curtir, pra descansar nos finais de semana, feriado. Essas coisas. E aqui está o meu hamster, que eu ainda não escolhi o nome dele. Ele é machinho. Não sei que nome. Eu vou pôr nessa coisinha gostosa. Mas ele é muito, muito lindo. Olha só. Eu vou filmar ele de pertinho pra vocês estarem olhando. Olha aqui que gostosinho. Que delícia. Dá vontade de amassar essa coisinha fofa. Não dá, gente. Fala sério. Muito lindo. Então, enquanto vocês admiram aí o meu hamster lindo e maravilhoso. Eu já vou me despedindo de vocês. Porque esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Quero saber o que vocês estão achando do apartamento. Se tá ficando legal. Se não tá. Se tá ficando horrível, né. Vai saber se vocês estão gostando ou não. Mas, enfim. Como eu tinha dito antes. Nós fomos no salão. Eu sou totalmente diferente do que eu era, né. O Jonathan insistiu muito, muito, muito pra que eu pintasse o cabelo. Porque ele não achou legal ter o cabelo metade de cada cor. Sendo que ele é um médico importante. Dono do hospital e tudo mais. Eu não sei o que. Pra apresentar pros amigos dele. Eu tava acostumada já com o meu cabelo. Eu pintei ele. E, sei lá. Eu tô me sentindo muito estranha. Por isso eu não gostei pra vocês ainda. Eu tô meio que sem coragem. Eu não sei se vocês vão gostar. Eu tô, assim, bem insegura em relação a isso. Porque eu me olho no espelho e não me reconheço, sabe. Eu tô muito diferente. Eu acho que me acho muito estranho. Eu não sei se é porque eu tô acostumada com o meu cabelo. Mas eu não tô me achando muito bonita. A minha autoestima desceu um pouquinho só, sabe. E, sei lá. O que vocês acham? Vocês acham que eu devia mostrar o próximo vídeo? Eu não sei. Eu fiz o vlogzinho pra vocês lá no salão de beleza. Do dia que eu passei lá. Que eu saí lá do pet shop. Fui pro salão de beleza. Daí eu voltei pra casa e comecei a organizar as coisas e tudo mais. Depois, no dia seguinte, que eu gravei o videozinho pra vocês. De tudo como ficou organizadinho. Como tudo tá aqui. Mas o Jonathan também fez uma mudancinha no visual dele. Porque já que eu tinha que mudar, eu fiz ele mudar também. Porque não ia ser justo. Só eu ter que mudar totalmente. O que eu fiquei mais chateada, assim, mais bolada, é do piercing que eu tinha no nariz. Gente, vocês lembram do meu piercing? Não sei se vocês já repararam. Quer ver? Eu vou postar uma fotinha aqui. Tá vendo? Olha. Eu tinha um piercing no nariz. Ele fez eu tirar. Cara, eu queria chorar a hora que ele falou que ele... Nossa, a hora que ele falou, tira o piercing, eu fiquei tipo... Ai, eu fiquei com vontade de chorar. Mas enfim. Então, se você quer ver como eu estou, como eu mudei, então se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra que você não perca o próximo video que eu vou estar mostrando como eu fiquei. E deixe seu like aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos aqui do canal e te manda notificações dos próximos vídeos. Então foi isso, pessoal. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus